Daqui a pouquinho teremos a final masculina com o André, Jorge, Guto e Tiago. Vamos lá pra areia com o Jorge Félix. É, Cleiton, o Guto e também o Tiago, eu acho, pelo que eu senti agora há pouco, vai ter uma parte da torcida contra. Afinal de contas, do outro lado, né, na dupla André e Jorge, André, o André e Sten, é capixaba. Capixaba, daqui a pouco, quando a partida começar, é que a gente vai sentir o maior peso da torcida. Pra que lado? Do lado do time que tem o capixaba ou não? É esperado, hein, Cleiton? Valeu aí, Jorge Félix, vai jogar em casa o André de Vila Velha, no Espírito Santo. E a gente acompanhando, nesse momento, os dados do Jorge também do André. O André tem 2 metros e 1,25 anos, o Jorge, que é da Paraíba, 1,90, 23 anos. Põe eles ali, o Ernesto, o Ernesto foi eleito o melhor técnico da última temporada. Ernesto foi muito bom jogador também, já há muitos anos trabalha como treinador. Aí o experiente, o Tiago, outro excelente jogador, representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos na última edição. Guto, craque de bola, moleque genial no fundo de quadra, super habilidoso, uma família de craques. Irmão do Marcos, irmão da Maria Clara, Maria Clara que acabou de ser medalhista de bronze no campeonato mundial sub-18 com 15 anos de idade. Ela levantadora titular da seleção brasileira, com orgulho dos pais, Big Fabiana, Big também técnico, campeão mundial sub-21. Técnico com muitas conquistas, uma família recheada de craques. Você viu ali que estavam invertidos, o Tiago era o da esquerda do seu vídeo, o Guto o da direita. A arbitragem, dando sinal de positivo, é a arbitragem. Boa sorte aí para Marcos Braga de São Paulo e Jorge Badaue, da Casa do Espírito Santo. E mais uma vez a gente mostrando, o Tiago está à sua esquerda, o Guto está à sua direita. Uma parceria que foi formada semanas antes do início do circuito brasileiro, Marco Freitas. É que é interessante que o André está em queda casa, está chegando na sua primeira final, jogando na sua terra, em Vila Velha. Mas o Guto, que é o visitante e o adversário, não só venceu na última temporada, mas vem de três semifinais consecutivas, jogando na terra do adversário. Esse jogo promete, Cleiton. Bem interessante essa parceria, o Tiago, mais experiente, esteve com o Oscar nos Jogos Pan-Americanos, representando o Brasil. E do outro lado, a gente observando o André, ao lado do Jorge. Última convença entre o Guto e o Tiago, vale o título desta primeira etapa da temporada 2019 e 2020. Ano de 2019, que terá três etapas no total. A próxima delas vai acontecer de 23 a 27 de outubro, em Cuiabá. E a presença de um ótimo público na Arena da Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo. Ontem, no Feminino, tivemos Agatha e Duda, vencendo por 2x7x0 na Patrícia e Rebeca, 21x13, 21x11. Agatha e Duda, portanto, ficando com o título desta primeira etapa do circuito no Feminino. E não se esqueçam, no podcast Jornada das Estrelas, tem uma entrevista especial com a Agatha e Duda. clubesport.com.br Vamos à apresentação das duplas. A gente observando aí o momento de oração do Guto, ao lado dele e o Tiago. Uma nova parceria, vamos ver o desempenho dessa dupla, que é bem interessante. Dois jogadores de altíssimo nível. Na disputa do bronze, tivemos Arthur, Lance e Simon, vencendo por 2x7x1. Ricardo e Vitor Filipe, passeios de 9x21, 21x18, 16x14. O Guto, Jorge e o André continuam conversando, continuam na expectativa para o anúncio oficial, eles que vão jogar com a camiseta azul, para que você possa diferenciar. Primeiro árbitro, Marcos Braga de São Paulo. Vamos à apresentação da arbitragem. Boa sorte aí para o Marcos Braga e também para o Jorge Badaue. Ainda vamos ter mais uma etapa este ano, programada para novembro e no ano que vem, mais quatro etapas fechando o circuito. E vem agora para ser apresentado o Guto, que ao lado do Simon, no ano passado venceu esta etapa. Estamos vendo aí o Oscar, que é o mais alto da dupla, tem um metro e noventa e oito. Aliás, o Thiago. O Oscar é o antigo parceiro do Thiago, é a força do hábito. É isso aí. Um metro e noventa e oito tem o Thiago e o Guto tem um metro e oitenta e seis. A gente fez tanta torcida por eles nos Jogos por Americanos. Na verdade, era muito pouco tempo para treinar, infelizmente não conseguiram um bom resultado. Mas é um jogador com uma história linda, já foi campeão brasileiro, campeão do circuito brasileiro, jogando com o grande Pedro Cunha. Um cracaço de bola o Pedro Cunha, que parou de jogar precocemente. Hoje segue carreira como gestor esportivo, está lá na Suíça, trabalhando no Comitê Olímpico Internacional, inclusive. Grande Pedro Cunha, figura lendária também no vôleibol de praia. Aí o Jorge tem um metro e noventa, vinte e três anos. E o seu parceiro jogando em casa de Vila Velha. O André Stein, sorritente, dois metros e um. Vai contar, é claro, com apoio da torcida. Olha aí, a grande figura, né, que é o André. O André tem um título muito especial. O André, em 2017, se tornou o mais jovem campeão mundial de todos os tempos. Com o Evandro, ele tinha 22 anos na época. E como o Moll e o Soro não ganharam o campeonato mundial, ficaram com bronze, ele continua o mais jovem campeão mundial de todos os tempos. E o Drone, levando nesse momento a bola do jogo para o Marcos Braga, para o Ape, número um. Duplãs se cumprimentando, vamos para o início da partida. Vale o título desta primeira etapa. Interessante que a gente acabou de conquistar um campeonato olímpico inesquecível. Segundo a história do masculino, em 2016, no Rio de Janeiro, com o Bruno Schmidt e o Alisson. E o Bruno Schmidt faz escola, né, porque é um jogador bem mais baixo do que o cenário internacional apresenta. Mas é cracaço de bola, inclusive no ataque, onde normalmente ele teria limitações por conta da altura. E a gente tem o Guto hoje, o Jorge, o Arthur agora há pouco. Os jogadores com a mesma característica do campeão olímpico, o Bruno. Começa o jogo, o saco vindo em cima do André Stein. Cobertura do Guto. Thiago levanta e aí vem de trás o Guto para marcar o primeiro ponto do jogo. E não se esqueçam, a partir de 9 de novembro, começa a Superliga, temporada 2019-2020, nos canais do Sport TV. Saque do Guto. Esse do Guto, o primeiro da partida. Toda habilidade que é peculiar, é craque. Guto é craque. Em domínio de bola demais, vão ter um duelo de dois, entre aspas, baixinhos, né, porque o voleibol, nesse nível, com menos de 90, assim você é considerado. Então, o Jorge de um lado, o Guto do outro, garantia de muita habilidade no jogo. Mais um saco do Guto. Tiramos força no jogo em cima do André. E André na entrada de rede, bloqueio do Thiago. Que começo. É, e o André Stein, que foi eleito o melhor bloqueador da última temporada, já sente o peso do bloqueio pesado do Thiagão. 3 a 0 para Guto e Thiago nesse princípio. Mais um saco do Guto. Dessa vez, a recepção foi do Jorge. Ele recebe o levantamento e aí, com calma, sai do bloqueio do Thiago e marca o primeiro ponto. Por curiosidade, o primeiro título da carreira do Jorge foi justamente jogando com o Thiagão. E na terra dele, né, em João Pessoa, 2016 e 2017. Sacou o Jorge de novo em cima do Thiago, ó. Thiago vem na pancada, quarto ponto. E pra gente fazer as coisas exatamente como a gente se prepara pra fazer, na ficha do Jorge, ele é natural de Campina Grande. Ele mora em João Pessoa, mas ele é natural de Campina Grande, segundo a ficha que eu tenho dele aqui da Confederação Brasileira de Vôlei. E aí, pegando o link da música, olha como a bola vai malandro e complica a vida do André Stein. Depois ele foi pra pingadinha, chegou inteiro o Guto na cobertura. Ele vem pro ataque, apareceu o Jorge, conseguiu salvar, jogou pro outro lado. E o ponto está confirmado para Jorge André Stein. O ponto mais espetacular da manhã, Cleiton. Aspas para o Jorge. Espetacular, olha a imagem dessa jogada, meu amigo. Olha como é que ele mata esse ponto. Sensacional, sensacional. E a bola de fato foi dentro. É, Thiago, não teve jeito. A bola tocou na linha, mais uma vez, apesar do golpe de vista e da torcida. Vai pro saco pela primeira vez no jogo, André Stein. Cima do Guto. Thiago vem pro levantamento de trás, o Guto. Tocou na rede também, o Stein no bloqueio. Avisei, né? Que era decisão com muita habilidade, em especial com os dois defensores. Com o Jorge e com o Guto. E quando eu falei menos de 1,90m, entendam de 1,90m pra baixo. Vou fazer justiça aqui com o Jorge, que tem 23 anos, 1,90m. Enfrentando o Guto, tem 26 anos, 1,86m. Muita de posição agora, o André Stein. Bloqueio do Thiago, segundo na partida. E ele encaixa tanto no André Stein, que o jogo tá sendo nele, né? Repara que o jogo tá em cima dele. E não no defensor, que em tese, seria o jogador escolhido. O Jorge. Seis a dois para o Guto e o Thiago nesse início da decisão. Abra o saque o Guto. Bola baixa. E agora, usa o bloqueio o Jorge pra marcar o terceiro ponto. Já em posições trocadas ali, hein? Você viu que o Jorge recebeu o saque na entrada, pro André ficar mais à vontade na saída, já que ele já levou dois bloqueios pelo ataque na entrada. Vai lá pro saque o Jorge forçando o jogo em cima do Guto. Thiago levanta de manchete, de trás o Guto. Bloqueio do André. Bloqueio do André, primeiro dele no jogo. É a tônica do jogo, né? Teremos muitos bloqueios. Enquadra o melhor bloqueador da última temporada. O André, que excelente ensinamento. E o Thiagão, que todo mundo já conhece há tantos anos, um voleibol de praia brilhando nesse fundamento. Mais um saque do Jorge. De novo em cima do Guto. Bloqueio do André, bola que volta. Dessa vez vai o Guto pro ataque. E ele alonga o golpe pra marcar o sétimo ponto. Vale o título desta primeira etapa do circuito brasileiro. Diago. Lebo força o jogo em cima do Jorge. Que vem na diagonal e corresponde. Moleque joga muito voleibol, eu te desejo. Campeão mundial sub-19 e campeão mundial sub-21. O título do sub-19 foi em 2014 e do sub-21 em 2016. Jogando com o Arthur Lance, que venceu o bronze na partida anterior. Jogando com o Simon. Bola toca no bloqueio do André, depois do ataque do Guto. Oito a cinco. Guto que também foi campeão mundial sub-21 em 2013. Brasil que na última temporada, essa mais recente agora, foi campeão mundial tanto no masculino como no feminino na categoria sub-21. E o saque agora vindo na direção do André Stein. Ele acelera o ataque, sai do bloqueio do Thiago. Sexto ponto. Jogo muito equilibrado. Doi gols. Cada gol do Brasileirão vale três pares de tênis. Acesse doigols.com e saiba mais sobre essa campanha que vai beneficiar milhares de jovens pelo Brasil. Nossa hashtag continua à sua disposição. Hashtag vôlei no Sport TV. Aqui conosco, Marcelino Prestes. Ponta Grossa, Paraná, também o Giovanni Pinheiro. Percepção foi do Thiago. E aí ele muda de posição, veio para a saída, para bater e tirar o André do caminho. Mais uma vez como o último toque foi do Jorge. Tiago sacando. De novo em cima do André. E aí ele vem para o ataque na diagonal. Bola boa. Sétimo ponto. Já na sua posição normal, na entrada da rede. Fazendo um belíssimo ataque na diagonal. Lembrando mais uma vez que apesar de já ter no currículo, inclusive, um título mundial em 2017, quando ele não jogava com o Evandro, é a primeira vez que o André vai a final de uma etapa do circuito brasileiro jogando na sua casa, em Vila Velha. Tiago, bola de segunda, chegou o André. Tocou na rede o André, né? Curioso que a jogada era ruim para o Tiago, mas como o André tem que se deslocar muito para chegar no bloqueio, ele acabou projetando no salto e cometeu infração, olha só. A impressão que dava era que o Tiago estava no desconforto e cometeria infração. Mas foi o André quem tocou na rede. 10 a 7 para Guto e Tiago. A recepção do André está no centro da quadra. E o André agora veio na base da pancada e marcou o ponto lá na marcação, lá no limite. Jogadores com o maior potencial para chegar lá longe, mas lá no topo da montanha mesmo. Já conquistou o título mundial aos 22 anos. Hoje o André tem 25 anos e ainda tem esperança de se classificar com os GOs para as Olimpíadas. Remotas, mas ainda existe uma possibilidade de matemática. Guto! Essa bola não passou. Dona o ponto. Hoje os jogadores, no processo mais adiantado para essa classificação, são jogadores que formam as seguintes duplas. Alisson e Álvaro Filho e depois Bruno Schmidt e Evandro. Exatamente, campeões olímpicos agora quase confirmando a vaga olímpica para 2020 com duplas separadas. O Brasil vai ter no masculino e no feminino duas duplas para tentar a medalha olímpica. Que saque agora do Jorge empatando o jogo. Novamente, olha como essa bola vem caindo, complica a vida do Thiago. 10 a 10, jogo empatado. Guto e Thiago comandaram o placar até essa altura e temos o primeiro empate. Outro saque do Jorge, causando um estrago na recepção. Estou dizendo que esse aí é muito craque. Deu uma paulada depois desse tapa cheio de categoria. Esse é um cutshot, uma largada na pequena diagonal do saque, amigo. Dos saques mais difíceis para você executar no vôleibol de praia. Quando o jogo está em mim, você fica um pouco em forma fácil. Fica mais ligado quando o jogo está em mim, achando sempre que é você, tá? Ainda mais que eu não trocar de lado assim, o Jorge está cruzando. Acha que é você, acha que é você sempre. É um bom toque do Guto e do Thiago, né? É importante também a humildade do Thiago com toda a sua experiência. Escutar um garoto 10 anos mais jovem do que ele, mas também com uma boa experiência internacional. Ele deu o seguinte toque. Pensa sempre que o saque é em você. Porque ele foi surpreendido. Afinal de contas, a pressão do jogo estava em cima do Guto. O importante é estar sempre atento mesmo que o saque a princípio não seja em você. 11 a 10. Bom saque em cima do Thiago. E na briga na rede, leva vantagem o André Stein. Acabou empurrando por último. Passagem maravilhosa do Jorge, hein? Ele aproveita o lado ruim para sacar mais taticamente, como fez nas últimas passagens. E agora, com o vento contra, ele consegue despejar potência no saque e quebrar a recepção do Thiago. Olha como está ventando contra ele. Esse é o lado bom, quando você está contra o vento para sacar. 12 a 10 para Jorge e André Stein, que viraram o placar. E agora abrem dois de vantagem. Jorge agora dá uma variada, joga no Guto. Que vem e erra o ataque. Foi tudo certinho até o ataque, né? O passe num ótimo saque, um levantamento muito bom do Thiago. E o Guto exagerou no golpe. Parou o jogo. A dupla formada pelo Guto e pelo Thiago. Interiormente, tínhamos o tempo técnico e eles agora usam o pedido de tempo a que tem direito nesse set. Acabou, tá? Pula, galera! Chegou muito giro aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Thiago é uma figura muito bacana. É um personagem incrível. O Thiago também está estudando gestão esportiva. Ficou casado com a Bruna dentro. Bruna que foi jogadora de praia durante muitos anos. Hoje é repórter, é colega, né? Um excelente profissional também. E ele ali passando toda a calma que o Guto precisa. Sempre que ele perguntou, Guto, a bola estava boa. Todo respeito. Com um moleque 10 anos mais louco do que ele. E o Guto disse, estava assim, estava assim. O erro foi meu. 3 a 10. Continua no saque o Jorge. Esse do Jorge. É uma passagem louvável do Jorge pelo serviço. É a passagem da manhã, meu amigo. Vai para o sexto saque dele. Está dando um show de recursos, de potência, de precisão, que é muito difícil nessas circunstâncias de vento. E continua por lá o Jorge. De novo ele vai para a pancada. A excepção foi do Guto. Ele sobe para o ataque. A bola toca no Jorge e vai embora. Acabando aí com a passagem bem sucedida do Jorge pelo serviço. Hashtag vôlei no Sport TV. Conosco a Eleonor Costa. Também o Wilson Ribeiro de Brejolândia, Bahia. Obrigado. André. Veio para o ataque. Jogou no contrapé da cobertura. Jogou no meio da quadra. Décimo quinto ponto. Bahia, terra do grande Ricardo. Terra do Paulão, do Paulo Emílio. Terra do Toninho. Foi um grande jogador de vôleibol de quadra. Diga lá, Jorge. O André que conhece muito bem as areias aqui da Praia da Costa em Vila Velha, porque ele treinou justamente aqui nessa praia com o campeão olímpico Alisson. E agora o Goto sai do bloqueio do André. Três pontos a vantagem para André. Está em Geórgio. Marco. E com o técnico campeão olímpico Leandro Braxola, né? Que tem um importantíssimo centro de treinamento que fica aí nas areias de Vila Velha. Leandro Braxola é um técnico extremamente vencedor. 15 a 12. Ele vai para o ataque o André. E dessa vez ele fica no bloqueio do Thiago. O Thiago chega a três pontos de bloqueio nesse set. E está incomodado o André, né? Você vê que o time está respeitando a ascensão do Jorge no jogo, né? É o terceiro ponto de bloqueio que o André leva do Thiagão. Saque do Guto. Jogando mais uma vez em cima do André. Mesmo afastado da rede, ele tira do bloqueio do Thiago. O Thiago fez o certo agora, hein? Conseguiu reagir, mas o Guto já estava montadinho. Acontece. É, erro de comunicação para um time que foi formado há poucas semanas atrás, né? Então, há um erro de comunicação. Porque essa largar atrás do bloqueio é do bloqueador mesmo, né? Se ela sai um pouquinho da zona, já pede a participação do companheiro. Houve uma dúvida ali ajudando o Jorge a pontuar. E novo força ao saque o Jorge mais uma vez em cima do Guto. O Thiago levanta, vem o Guto. Pegou no bloqueio. Confirmado aí, portanto. Mais um ponto para o Guto e o Thiago. Eu acho que a circunstância dá boa para forçar mais o saque. O Guto, a princípio, tentou um saque flutuante ali em cima do André, porque o André está incomodado com o bloquinho do Thiago. O Thiago tem que rasgar. Tem que forçar mais o saque nessa posição. Vê quem vai aprontar. Excepção. Foi do André Stein. O saque continua vindo em cima dele. O André agora com o ganho do Pond. Eu acho que eles estão sacando errado. Estão tentando encaixar essa sequência do jogo através do bloqueio do Thiago. Está pegando muito bem o André. Mas nesse lado, acho que mais conveniente entrar um pouco mais forte no saque. 17 a 14 para Jorge e André Stein. É a decisão da primeira etapa do circuito brasileiro. E o jogo continua concentrado no Guto. Ele agora vai para a entrada de rede. De mão esquerda na diagonal. Chegou o Jorge. Thiago é quem levanta. Mais uma vez o Guto vem para o ataque. Outra vez aparece o Jorge na cobertura. E ele vem para aproveitar o contra-ataque e marcar o 18º ponto. E está jogando de vôleibol o Jorge nesse primeiro sete. É um absurdo, né? Galera de uma pessoa sempre ligada na nossa transmissão. Deve estar numa felicidade só com os primeiros setes com o Filho da Terra. Continuando o saque, André Stein. Mais uma vez em cima do Guto. Já tentou chegar o Jorge, mas não teve jeito. É o 15º ponto. Na disputa do bronze, deu Arthur Lance Saibon. 2-7-1. Para cima de Ricardo e Vitor Felipe. Não tem outra alternativa, Guto. Teve que forçar o saque, mas ficou na rede. Tem que tomar muito cuidado quando você está sacando com esse lado favorável lá do vento. Porque você tem que buscar uma parábola que ela tem que começar um pouquinho depois do normal, né? Porque senão ela não tem peso para ultrapassar a rede. Fazer um saque para o alto mesmo, para cima mesmo. Jorge forçando em cima do Thiago. Vem para o centro da quadra. O Thiago, a bola explodiu em cima do Jorge. Acho que foi na base da força esse ponto. Grande side-out, hein? Porque o saque do Jorge foi maravilhoso. O Jorge está conseguindo fazer um saque forçado com a diagonal profunda. Num lado ruim para sacar. Tem que ter muita habilidade para isso. Vamos chegando à parte final deste primeiro set. Vai ler mais um Thiago. Forçou o Thiago, acabou jogando para fora. Sete points para André Stein e Jorge. Sete points para o Jorge e André. Foi para o saclão André Stein. Guto consegue salvar o primeiro set point. Vale lembrar, Cleiton, que esse é o segundo confronto dessas duplas no campeonato, né? Na segunda rodada da fase classificatória, deu o Jorge e André por 21x17 e 23x21. A excepção foi do André Stein e o Jorge. O André atacou no fundo da quadra. Tem contra-ataque do Guto e, de novo, o Guto, sob pressão, consegue a virada. Terceiro set point para André Stein e o Jorge. Bom ataque no fundo da quadra do Guto e, agora, o André e o Jorge param o jogo. Pera em tempo. 20x18 são os últimos momentos de primeiro set. O André vai vir esticadão agora, hein? Oi? O André vai vir esticadão lá no alto. Tá, né? Tô pensando em defender igual o Pátio. O irmão, ele vai ter que ter mais de arranque, ó. É, isso aí. Pode. Não vai passar pra cima, não. Se preocupar, nessa já acervou o meu cara. Eu que mando na rede. Eu que sou o bloqueador. Tá, tá. Confiança não volta pro Tiagão. Sensacional, hein? Nada como o áudio pra gente ter a sensação do jogo, né? O clima do jogo. É muito legal. A rede é dele. Já falou. Não interessa que o André é um pouquinho mais alto, pega muito alto no ataque. Deixa comigo que a rede é minha. Vamos ver. 20x18. Terceiro set point para Jorge e André. Saque do Guto. De novo em cima do André Stein. Jorge levanta de trás. André, bola do chão. Finalizado o primeiro set. 21x18 para André e Jorge na decisão desta primeira etapa. Mais uma vez o último ponto. Como o próprio André faz a recepção. O Jorge deixa ele na boa. Ele passa pelo bloqueio do Tiago e encerra o primeiro set. Olha pra cima novamente. Olha pra cima. Além de olhar pra cima. A frente às 21x18. André demorou um pouquinho para entrar no jogo, né? E o Jorge é o cara do jogo. Desde que a bola subiu para essa grande final. Com um domínio absurdo no fundo de quadra. Com uma passagem pelo saque maravilhosa. Ditou o ritmo do jogo. Vamos ver o que o Guto e o Tiago vão aprontar. É uma dupla a que venceu o primeiro set. Que está formada desde abril. Também é um time com pouco tempo juntos, né? Mas Tiago e Guto surpreendem a todos. Na primeira etapa jogando juntos nessa temporada, né? A primeira temporada é a temporada 2019-2020. Essa é a primeira etapa. Mas é a primeira etapa que os dois jogam juntos. E de cara chegam à final do campeonato, né? Vamos ver como é que o time que tem pouco entrosamento vai se virar para mudar a história desse jogo. E o cara do jogo, o cara que mudou o primeiro set no saque vai começar em ação justamente nesse fundamento. Vai começar sacando o Jorge. Vamos para o segundo set. Começa forçando em cima do Guto. Vem pelo centro da quadra. Finta o bloqueio do André Stein. Primeiro ponto de Guto e Tiago. Vai lembrar que o Guto está com muita vontade nessa quadra. É o atual campeão da etapa de Vila Velha. Venceu na temporada passada. Jogando contra o... Com o Simon. Simon que venceu o bronze. Jogando agora com o Arthur Lance. Saque do Guto de novo. Na direção do André Stein. Ele recebe o levantamento. E usa o bloqueio do Tiago para empatar a partida. Cleiton. Jorge Félix. São três finais seguidas no Espírito Santo do Guto. Bem lembrado aí pelo Jorge Félix. Se sente muito à vontade. Quase um capixaba. O Guto. Aí o André agora usa a rede. O Guto chegou. Tiago. Pegou no bloqueio. Que bola do Guto, hein? Bola era dificílima para recepcionar. E ele faz da recepção, nessa circunstância, um levantamento para o Tiagão. Esperto de um tapa nela, contando com o desvio do bloqueio. 2 a 1 para o Guto e o Thiago nesse início do segundo set. Seja Cartola Pro e tenha mais ligas e desafios. Acesse cartolafc.globo.com e escolha os seus craques para mitar e zoar muito com os amigos. E agora veio do Jorge, veio para o ataque de explorar o bloqueio. 2 a 2. Repara que nesse lado, que é o lado bom para jogar de frente para o vento, o André está jogando na saída. E nesse lado, onde está o Tiagão, ele está jogando na entrada. Força ao saco de novo o Jorge em cima do Tiago. Chegou o bloqueio do André Stein. Primeiro ponto de bloqueio do André no segundo set. Já havia marcado um também no set inicial. Você viu ele como ele atrasou o bloqueio e com a mão direita, jogou na quadra adversária. 3 a 2 para o Jorge André Stein. A decisão da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Só começando a temporada. Vem aí, Tiago. Bola toca nos dedos do André Stein. E vai para fora. 3 a 3. Tudo igual mais uma vez. Outubro começa com disputa de cinturão na UFC. O australiano Robert Whittaker defende seu título pela primeira vez contra o neozelandês Israel Adesanya. Que segue invicto na carreira. É sábado, dia 5. Assista ao vivo no combate. Assine já. Recepção mais uma vez do André Stein. Pintou a diagonal. Aparece o Guto. Vem contra-ataque aí, vem o Guto e não toma conhecimento do bloqueio do André Stein. O André Stein tem 2 metros e um sobe muito. E o Guto aparece para virar o jogo. A gente percebe o André hoje bem incomodado com o bloqueio do Tiago. Guto esperto, segurou na diagonal ali, fez a defesa e matou bem o contra-ataque. O momento é bom para a dupla do Guto e do Tiago. Ainda mais agora sacando no lado bom. Saque do Guto. Bola baixa mais uma vez o André Stein. Fazendo a recepção, bloqueio do Tiago. E é o quinto ponto. O Guto é um jogador muito inteligente. Para a idade dele, então, ele é muito maduro dentro de quadra. Ele abre mão de fazer o saque forçado. Por quê? Ele está percebendo o quanto o André está incomodado. É o quarto bloqueio que ele leva do Tiago. O primeiro no segundo set. André. Chegou levantando. E o Jorge agora veio para bater. Tocou na cabeça do Tiago. É o terceiro toque. Tiago só pingou. Vai buscar o Jorge. André levanta. E o Jorge, com muita calma, fecha o ponto e marca o quarto. Monstro. Joga muito. Agora bobeou o Tiagão. Essa bola era para ter passado de graça para cima do André, que está incomodado com ele. Não tentar uma bola do Jorge, que não errou nada no jogo até agora. Hashtag Vôlei no Sport TV. Conosco, Roberto Luiz. Também o André Bonfim. São Paulo, Martílio Lima, São José dos Campos. Deixe sua mensagem. Hashtag Vôlei no Sport TV. E o golpe de vista do Tiagão agora acabou não funcionando. Ponto de saque. Olha o André atirando aí o prejuízo que ele está dando no ataque. Esse belo saque. Até um saque despretensioso. Ele não imaginava um ace no lado ruim. Agora, de jeito algum. 5 a 5. Primeiro ace deste set. De novo, André. Força o jogo mais uma vez em cima do Tiago. Guto levanta o Tiago longe da rede. Fala, boa. Isso não é problema. Detalhe que a gente já percebeu alguns erros por questões do desentrosamento, né? Teve um erro de comunicação na cobertura. Agora, o erro de comunicação de quem recepcionaria o saque no meio. Erro que não tem jeito, né? Um time que começou a jogar duas, três semanas junto, acaba pagando. Mais um bom saque em cima do André Stein. Bola junto à rede. Veio de mão esquerda o André. Pegou no reflexo o Jorge. Não conseguiu salvar. Perde a conta não, meu amigo. Quinto ponto de bloqueio do Tiagão para cima do André. E o Tiago incomodando muito o André Stein. Mais uma vez. Dessa vez foi com a mão esquerda. Foi no recurso. Dois pontos a vantagem de Guto e Tiago. Saque sem peso agora do Tiago de novo em cima do André. Jorge acelera. Ataque de segunda ajuda o parceiro. Está chamando a responsabilidade, né? Está chamando a responsabilidade do jogo. Cai para um ponto a vantagem de Guto e Tiago. Está aí o Jorge. Ele vai para a variação de saque. Recepção foi do Tiago. Saque veio no centro da quadra. Tiago vem e fica na rede. Recepção não foi legal. Levantamento aí por trás da cabeça. A boa era até a largada e não o ataque como ele tentou. Mas como ele está no lado bom, ele tem vento para absorver a pancada. Ele tentou. Jorge, dessa vez ele forçou. E uma recepção foi do Tiago. E o Jorge agora apenas acompanha a saída da bola. Jorge e André viram o jogo no segundo set. E vamos parar o jogo, hein? E mais uma vez o golpe de vista do Jorge com uma bola foi fora. E lembrando a todo o público que logo após o término da grande final teremos a cerimônia de premiação do torneio masculino. Então desde já... Guto e Tiago para o jogo. ...nossos convidados a permanecerem na arena para a cerimônia de premiação. Logo após a cerimônia de premiação a gente guarda os brindes para os atletas entregarem para toda a torcida. Então é só ficar junto com a gente e curtir o melhor bola de bola do mundo. Está jogando muito, está jogando muito, carlão? Vamos embora. Isso aí, Guto. Sabe as palavras. Jogar seu parceiro para cima. Está sustentando o jogo. Já vem cinco pontos de bloqueio. Está agora um pouco incomodado com a virada de bola. Não adianta nada pressionar o parceiro. Tem que jogar para cima. Levantar o astral dele para ele seguir jogando bem. Permanece no saque, Jorge. Dessa vez ele forçou em cima do Guto. Tiago levanta, vem o Guto. E na diagonal ele encerra a sequência do Jorge. O que você recebe numa circunstância como essa? Olha o levantamento que fez o Tiagão com o passe. Em que a bola não parava de girar. Ou seja, uma circunstância terrível para o controle de bola. E ele faz com perfeição. Se ele tivesse pressionado, incomodado com o parceiro, eu duvido que ele acertaria esse levantamento. E agora é a vez do Jorge vir para o ataque. Jogou para fora. Eles vinham concentrando o jogo no André. E é natural as duplas fazerem isso, testarem o parceiro. Impressionante como as relações humanas são importantíssimas em qualquer segmento. E não é diferente da pressão no jogo. Olha como é que rapidamente o time recupera o placar com um bom papo. Com um papo com o astral lá em cima onde ele deve ser. E agora eles voltam a sacar no André. Que mata o ponto na diagonal. O Longa foi lá no limite. 9x9, jogo empatado mais uma vez. Vai no título. O André está jogando bem melhor na saída da rede, que é onde ele está jogando nesse lado bom, do que na entrada, onde ele está jogando no outro lado. É uma situação para a dupla pensar. O André tem que estar confortável, porque o jogo está totalmente em cima dele. Saque do André mais uma vez em cima do Thiago. Bola de segunda do Guto. Toca na rede, cai na quadra adversária. Deu sorte. 10x9 para Guto e Thiago. Quem tem Premier acompanha o melhor do Brasileirão no conforto de casa ou em qualquer lugar com o Premier Play. Assine agora em assinepremier.globo.com Bom saque do Thiago. O recepção foi do André Stein. E agora o André variou. Ameaçou a diagonal, foi para o corredor. Olha como ele está mais à vontade. Levantamento bem fora da rede. E ele conseguiu esse belo ataque na paralela. Está jogando muito mais na saída do que na entrada. 10x10, partida disputada, ponto a ponto. Também não era para menos. É a decisão da primeira etapa do circuito brasileiro. Muito equilíbrio. Tivemos um jogaço na disputa do bronze. Disputa vencida por Arthur Lance Simon. E agora o Jorge acaba errando o saque. Acontece. E o time está sentindo falta de eficiência dele no saque. O que foi determinante para a vitória no primeiro set. A partir de terça-feira, começa a Copa do Mundo masculina de vôlei. E o Brasil estreia diante do Canadá. 6 da manhã, transmissão do Sport TV 2. Grande Ernesto. Ernesto, se eu não me engano, é do Distrito Federal. Pelo menos foi assim que eu conheci quando jogava ainda na quadra. Depois se tornou um belo jogador de vôleibol de praia. Há muitos anos, o maior jogo pensou. E o sotaque não deixa enganar, né? Já está com o sotaque da terrinha. Grande Ernesto. Eleito o melhor técnico da última temporada no vôleibol masculino. Vamos para o reirista partida. 11 a 10 para Guto e Thiago. E o sotaque agora direcionado ao Geord. E ele vem para a pancada na saída de rede. É a pancada mesmo, amigo. Olha só, a gente chama tanta atenção para o talento, o carinho que ele tem com a bola. Mas quando ele está com raiva da bola também, amigo, sai de baixo. André Stein. Guto, bola de segunda. Deu sorte, hein? De novo. Amigo da rede, o Guto, hein? Belo passo do Thiagão, né? Já preparando essa bola de segunda do Guto. Novamente, era como o André vinha chegando e a rede mais uma vez dá uma força para o Guto. Força ao sotaque, o Thiago e a rede ajuda mais uma vez. Esse do Thiago, décimo terceiro ponto. O que é elegante esse cara, é impressionante. Olha o constrangimento dele depois que a rede ajuda. Olha só a expressão dele para os adversários, ó. Ele não sabe se ele pede desculpa, ele não sabe o que ele faz. Demais, né? Vai para mais um saque, Thiago. Dá uma variada, joga de novo no Geord, que vem e afunda mais uma. De novo, foi para a pancada. Estão tirando o saque do André na hora importante do jogo para deslanchar. O Jorge está bem mais seguro na virada de bola. Talvez o lamento do Thiago seja por conta disso. E agora o Jorge volta a jogar no Thiago, que erra o ataque. Não tocou no bloqueio, não. 13 a 13. Mais uma vez, olha só como a bola realmente sobe muito. Jorge, mais uma vez força o jogo em cima do Thiago. Está longe da rede. E a bola não passa. Jorge e André viram o jogo. E não tem mais pedido de tempo para a dupla de amarelo, não, hein? Eles vão ter que se virar aí com o jogo em andamento para mudar a história. Está bem incomodado agora o Thiago na virada de bola. E de novo o saque vindo do Thiago. Teve que pegar lá no fundo da quadra. E agora ele se retibe e empata o jogo novamente. Isso vai virar de bola mais importante para a dupla de amarelo. Que perde a partida por 1 a 0. Já se enfrentaram, como eu disse, na segunda rodada da fase classificatória. E deu o Jorge e o André. É um momento de bastante pressão. É uma bola fundamental para a dupla de amarelo. Mais um saque do Guto. E é uma recepção do André Stein. Ele vem para o ataque potente na diagonal. Recoloca a dupla à frente no placar. O André que se mudou para João Pessoa. Para formar essa parceria com o Jorge. Agora eles fazem parte. Quer dizer, o Jorge sempre fez. Nasceu ali, né? Mas o André também faz parte do CT Cangazos. Como carinhosamente é chamado. O centro de treinamento. O centro de treinamento histórico na Paraíba. Saque do André Stein. Já está na rede. O Guto faz o levantamento. O Thiago bloqueia o do André Stein. No momento importantíssimo do set. Aquela história, né? Já levou cinco pontos de bloqueio. Mas guardou o ponto deles de bloqueio. Para a hora mais determinante da partida. O André que, repito, foi eleito o melhor bloqueador da última temporada no circuito brasileiro. Jorge e André abrem dois pontos. Reta final de jogo. Recepção do Thiago. O Guto mais uma vez levantando. O Thiago agora com calma. Um pouco mais afastado da rede. Finta o bloqueio do André. E marca o décimo quinto ponto. Passou entre os braços do bloqueio do André. Vira uma recepção do André Stein. Teve que se movimentar muito agora o André para chegar inteiro nessa bola. Décimo sétimo ponto. Cresce no jogo o André Stein. E a partir de nove de novembro, nos canais Sport TV, começa a Superliga 2019-2020. Dois pontos a vantagem. Jorge. Força de novo em cima do Thiago. Passa e veio quebrado. O Guto faz o levantamento. Fica no bloqueio do André Stein. O Thiago na volta. O André Stein com a bola nas mãos. Joga no fundo da quadra. É, o mais jovem campeão mundial de todos os tempos. Guardou a reta final do jogo. Para fazer a diferença, hein, Clayton? Depois de um primeiro set, o Jorge foi absoluto em quadra para confirmar a vitória na parcial. Agora é o André quem faz a diferença na rede. Se impondo para cima do Thiago. O que fez, ao longo da partida, cinco pontos de bloqueio nele. Olha, preocupação com o Guto. Porque ele foi para fazer a defesa e fez um movimento brusco com a cabeça. E ficou na areia o Guto. Sempre a gente vê na repetição como realmente o movimento foi muito brusco. E ele agora vai recebendo o atendimento, preocupação nesse momento com o Guto. Olha só. Essa é a jogada do André. Olha lá. Olha como ele se esforça. E aí ele bate com a cabeça também na areia. Preocupação nesse momento com a condição física do Guto. Lembrando que o Guto e o Thiago já pediram tempo. Não tem jogador reserva. Se o Guto não reunir condições, a vitória vai ficar com o André e com o Jorge. Existe uma prerrogativa para o atendimento médico, né? Então, dependendo da circunstância, a arbitragem atua com bom senso. E dá aí esses primeiros cinco minutos de atendimento para o Guto. Depois de uma ação complicada, ele virou o braço ali no movimento. Vamos ver como é que a arbitragem vai interpretar essa situação delicada do jogo. Enquanto isso, o público aproveita o dia. E vamos acompanhar momentos para você desse confronto segundo sete com o Jorge e o André. Tendo a vantagem, eles que fecharam o primeiro 21-18. Enquanto o Guto segue recebendo atendimento médico. Cleiton. Jorge Félix. Começando aqui com o Thiago, né? O parceiro do Guto. Ele me disse o seguinte. Que o Guto já veio para a partida com algumas dores. E acabou aumentando, né? Essa dor agora. Formação do Jorge Félix. A gente viu que ele fez um movimento brusco, a cabeça também. Acabou caindo por cima do ombro, caindo por cima do braço esquerdo. E o Thiago fica na expectativa. O atendimento médico ao Guto continua. E aos poucos, ele vai se reerguendo. Como informou o Jorge Félix, já vinha com dores o Guto. E aí foi para tentar essa defesa e acabou ficando caído. Vamos ver. Será que vai conseguir prosseguir no jogo, Guto? Enquanto a gente vê o Thiago sentado aguardando o desfecho. É, e agora a arbitragem vai saber se o Guto tem condições de prosseguir na partida. O spray já foi colocado na região lombar. Ele disse que tem condições sim. Continua. Com uma ação aí do Jorge Félix de pertinho. E o Guto deve continuar na partida. Três pontos a vantagem de Jorge André Stein. Vai continuar na partida o Guto. Vai bruxar que o Jorge o jogo vai recomeçar 18 a 15. E aí veio o Thiagão para cima do bloqueio do André Stein para marcar o décimo sexto ponto. E para o alívio da família e para o alívio da família, para os amigos. O Guto está legal, fez um lindo levantamento para essa recuperação da posse de bola. Vai para o saque o Guto. Vai para o saque o Guto. Já recuperado. Tirou força no jogo em cima do André Stein. Ele recebe o levantamento, vai para o ataque, bola fora. Boa sequência agora do Guto e do Thiago conquistando dois pontos consecutivos. Mais um saque do Guto. De novo sem peso. André já fez a recepção, o levantamento deixando o Jorge na boa. Ajudando, né? Ajudando, né, Cleito? Como o Jorge está buscando o jogo nesse lado em que o André não está saindo tão bem jogando pela entrada da rede, né? Repito, quando eles trocam de quadro, eles estão trocando de posição também. E lá no lado bom, no lado oposto, onde eles se encontram agora, o André na saída está fazendo um grande set. Dois pontos à vantagem de Jorge e o André Stein. Reta final do jogo. Vai para o saque o André. O jogo joga em cima do Thiago. Guto levanta, Thiago. Vem para o ataque, a bola toca no Jorge e vai para fora. 19 a 18 para o Jorge e o André Stein. Mais uma vez a pancada do Thiago. Um momento importante desse set. Então tem outra alternativa, o Thiago força. E força em cima do Jorge e o André levanta. E o Jorge vem para o ataque na diagonal. Match point para o Jorge e o André Stein. Match point para o Jorge e o André. Jorge e o André Stein em boa situação na partida. E você viu todo o esforço do André Stein para fazer o levantamento, para evitar até o toque na rede. Jorge vem para o saque. Girão com força em cima do Thiago. Ele vem para o ataque. A bola toca no bloqueio do André Stein. E Thiago e Guto sobrevivem no jogo. Vai para o saque e o Guto. Girava o saque sem peso em cima do André Stein. Jorge levanta. Vem o André. E ele põe no chão para encerrar a partida. 21, 18, 21 a 19. 2, 7 a 0 para André. E Jorge, que são os campeões da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Temporada 2019, 2020. E um título especial para o André Stein. Vence em casa. Natural de Vila Velha. Contando com o apoio do público. Contando com o apoio da torcida. Com certeza um título muito especial na carreira do André Stein. Muito aplaudido o capixaba André Stein. Conquistando o título desta etapa. E a dupla começa muito bem essa caminhada do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Marco Freitas. Grande vitória da dupla. Uma atuação espetacular do Jorge. O André reconheceu na comemoração. Apontando para o companheiro. Jogou demais o André. Tinha comemoração aí com o Ernesto. Que é o técnico da dupla. Um garoto de 25 anos. Já foi campeão mundial aos 22. É bom a gente falar sempre que é o mais jovem campeão da história. O André jamais tinha vencido na sua terra em Vila Velha. Objetivo alcançado. Uma jovem dupla que ainda está sonhando, quem sabe, com uma vaga olímpica. Embora nesse momento tenha pouquíssimas possibilidades. Mas é um time muito jovem. De muito talento. Que começou a jogar junto em abril. E tem muita lenha para queimar. Vamos lá para a lenha com o Jorge Félix. Muito bem. Aqui os campeões. O Jorge e o André. Quem fala primeiro chorando. Aí o André emocionado. O que foi, Jorge? O que você fez com o André? Por ter vencido pela primeira vez em casa. Deixar ele ali um pouco emocionado. O que você fez com ele, rapaz? Ah, cara. Eu acho que eu devo muito a ele. É um cara que eu tenho um carinho muito grande. Tanto como parceiro, quanto como pessoa. Então, eu sei como é emocionante ganhar em casa. A primeira etapa do Open que eu ganhei foi em casa. E estava trazendo esse título aí para ele. Para mim é uma honra. Um cara que já ganhou tudo, né? E poder dar esse título para ele é especial também. O que é que passa nessa hora na sua cabeça? Tão emocionado assim? Vencendo no Espírito Santo. Vencendo em casa pela primeira vez, André? É a primeira vez que eu fico realmente emocionado depois do jogo. Eu gosto. Às vezes eu já fiquei emocionado algumas vezes. Mas eu sempre seguro. Só que agora eu não consegui segurar. Porque realmente ganhar aqui em casa é muito especial. Eu tenho que agradecer muito o Jorge. Ele jogou muito. Eu não joguei nada nessa final. Estava nervoso. Está todo mundo aí. Minha família. Família da minha noiva. E todos os meus amigos. A praia que eu comecei a jogar. Em 2008 eu vi uma etapa aqui. Eu nem jogava vôlei. E já isso vem na minha memória. E foi um ano muito difícil. A gente está morto. A gente veio direto da China. A gente está muito cansado. O músculo já foi. Foi estacionar a alma. O Jorge me ajudou o campeonato inteiro. Acho que por isso que eu estou tão emocionado. Porque foi um ano muito difícil. Muito duro para a gente. E a gente conseguiu. Está conseguindo crescer mais como equipe. Como time. E dentro de quadro isso está fluindo. Então eu fico muito feliz com isso. De mostrar isso para a minha família. Estão perto. Assim meus amigos onde eu comecei. Faça um filme, né? Com certeza. Com certeza. Legal. Parabéns. E curta essa emoção do André. Parabéns, Jorge. Aí o André que inclusive, Cleiton e Marcos, ele fez parte, né? Ele foi descoberto em um projeto aqui mesmo em Vila Velha, no bairro chamado Guaranhuns. O vôlei começou aí no vôlei. Aí veio para o vôlei de praia. E aí o André todo emocionado, vencendo pela primeira vez aqui no Espírito Santo. André e Jorge, a dupla campeã da abertura da temporada 2019-2020 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, aqui na Praia da Costa, em Vila Velha. Cleiton. Parabéns, Jorge Félix. Emoção do André. O abraço no Jorge. O André vencendo em casa, vencendo em Vila Velha, esta primeira etapa. Lembrando que o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia volta a ter destaque dos dias 23 a 27 de outubro, com a segunda etapa que será disputada em Cuiabá, no Mato Grosso. E com imagens da partida, com imagens da vitória de Jorge e André, está aí a gente se despede. Agradecendo ao Marco Freitas, ao Jorge Félix. Agradecendo as mensagens pela nossa hashtag Vôlei no Esporte TV e a sua companhia. Grande abraço. E continue no Esporte TV. Somos todos campeões. E continue no Esporte TV.